Olá meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concursos, estou aqui novamente para fazer um grande personal coach da nossa turma pré-edital para o concurso do Banco do Brasil 2014. E quero dar um recado para vocês, vocês estão super corretos em estudar com antecedência. Esse concurso, os rumores da realização do certame cada vez estão mais consistentes, nós estamos aguardando o edital ainda para esse ano, e você pode ter certeza que os alunos que estudam com antecedência, com planejamento, com foco, são aqueles alunos que ficam competitivos, que tem maior possibilidade de serem aprovados. Por quê? Porque ele estuda com mais calma, os assuntos eles têm condições de detalhar, aprofundar cada vez mais nos assuntos, e isso vai gerando vantagem competitiva. E você, que ainda não se matriculou no LAC Concursos e quer se matricular, quero deixar dois recados para vocês. Primeiro, que ainda dá tempo, pode vir se matricular, porque você não perdeu aula nenhuma, todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Eu só peço para que vocês acompanhem o cronograma de aulas, assistam a aula da semana 1, aula 1, 2, 3, aí você pula para a semana 2, 3 e assim por diante, que você tem todas as condições de alcançar a turma. E o segundo recado muito importante, quero dizer para vocês que aqui, vocês podem ter certeza, certeza absoluta, vocês podem procurarem que aqui é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender dos nossos serviços. Nós temos a plena consciência que os nossos serviços merecem um valor maior, mas por decisão estratégica, por postura estratégica, pelo nosso compromisso social, nós resolvemos praticar aqui no LAC Concursos, preços super populares. Está certo? Então vamos lá, personal coach, estudo baseado em regime de metas, exercício, treino, treino, treino todo dia. Você pode ter certeza que essas dimensões serão fundamentais para a sua aprovação. Não tem outro caminho, o aluno tem que ter o quê? Tem que ter uma metodologia, ele tem que ter um objetivo para estudar. E as metas diárias do personal coach 2.0 faz sucesso, gente. Olha, o cara que estuda com a gente, ele fica viciado, cara, ele fica viciado num bom sentido. Ele consegue visualizar o seu progresso, né? Estamos lá, guia 3, aulas 15 a 21, Banco do Brasil, pré-edital 2014, né? Olha só, gente, o nosso curso custa apenas R$ 220, 120 dias de acesso, tá certo? E esse acompanhamento nosso semanal. Professor, Banco do Brasil, sim. Como é que funciona o Banco do Brasil? O Banco do Brasil sempre faz três seleções. Fez uma este ano para o que a gente chama de Estado de São Paulo, né? Basicamente para o Estado de São Paulo e alguns outros estados. E agora chegou a vez dessa região aqui. Então, galera, atenção do Acre, do Amapá, Amazônia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe. Aí uma grande, uma espetacular oportunidade para você estudar com antecedência, planejamento e foco. Super planejamento, metodologia, que eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Professor, quais são as videoaulas que já estão disponíveis? Cara, aqui a transparência total está aqui. É só o aluno clicar nessas pastas lá no site. Você vai ter o detalhamento de quê? Do nome do professor. Você vai ter lá o nome da aula e a duração dessa aula. Todas as aulas que lá estão, são aulas que já estão disponíveis, que você já pode estar assistindo. Tudo isso, de novo, R$ 220, tudo isso por R$ 220, maravilha. Preço super popular, no total, 172 horas de videoaulas. Prazo de acesso, 120 dias. Recebi uma postagem no Facebook do Rafael Otto. Rafael Otto. Vou ler para vocês, depois eu explico. Gostaria de parabenizar o patrocínio do LAC para um atleta que participou do maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight. Bom amante do MMA e do Jiu-Jitsu, eu não pude deixar de perceber na camiseta do atleta Fabiano Soldado, que inclusive obteve a vitória. Parabéns pelo incentivo ao esporte, já que é o mesmo, tem muito a ver com o nosso cotidiano sofrido dos concurseiros. Só conquista a vitória com muita persistência e treino. Muito treino. Ok, Rafael Otto. Muito obrigado, Rafael. Realmente, nós aqui do LAConcurso, a gente apoia o esporte, nós apoiamos o esporte em todas as suas dimensões. Claro, dentro das nossas limitações que nós temos, é claro. E há algum tempo nós temos sido parceiros de uma academia lá do Rio de Janeiro. A academia é a ECTEAM, e é uma academia muito conceituada, uma academia que tem vários atletas, inclusive do UFC, e grandes nomes do MMA do Brasil, treino lá. E nós temos uma parceria em especial com o treinador dessa academia, que é o Josuel Destaque. O Josuel Destaque, ele é o treinador de todos os lutadores, e ele tem um projeto social extraordinário, fantástico, que ele desenvolve. E nós aí estamos juntos com ele, somos parceiros desse projeto. Inclusive, a gente já está programando aí umas filmagens para passar para a galera o trabalho que ele desenvolve lá, né? Então, aqui, esse rapaz aqui, ele é o Vinícius, né? Ele é o Vinícius Nuguete. Ele também lutou no Jogon Fight. Ele fez uma luta lá. Atleta patrocinado pelo LAConcurso. Venceu também de nocaute aí. Parabéns, Vinícius, pela grande vitória. Você pode ter certeza que você nos encheu com muito orgulho, né? E esse rapaz aqui, esse aí é o Josuel Destaque, o treinador de campeões, né? E nós tivemos outro atleta que treinou nesse dia, que teve combate, que foi aqui o Fabiano Soldado, né? O Fabiano Soldado. Inclusive, aí, ele reivindicou aí o direito a conquistar o cinturão, né, Soldado? Estamos juntos aí, Vinícius, Soldado. Parabéns pela sua grande vitória, né? E esse aqui, uma foto melhor do destaque, nosso parceiro amigão aí. E esse rapaz aqui, claro que todo mundo aí, eu acho que a maioria já identificou, principalmente a galera da Bahia, né? Ele, o Asselino Popó de Freitas, ex-purgilista, boxeador profissional, tetracampeão mundial aí. Teve aí, nós tivemos aí a honra de tê-los aí vestindo a nossa camisa do Lá Concurso. Muito obrigado aí, muito obrigado, Destaque, muito obrigado, Popó, tá? Eu tenho certeza, e Popó é deputado federal, ele está se candidatando à reeleição aí. E se eu pudesse, eu votava em você, Popó, mas infelizmente aí, o meu fórum eleitoral não é na Bahia, tá certo, Popó? Parabéns, muito obrigado aí. Valeu, hein? Vamos lá, vamos continuar, né? A Mariana e Alisson mandou e-mail pra gente, olha só. Professor, estou muito feliz porque tenho conseguido aprender mais com o Personal Coach 2.0. E os mini-simulados são essenciais para a nossa aprendizagem. Parabéns pela excelente ideia e que Deus continue te iluminando para que a pessoa que possa cada vez mais nos ajudar a realizar nossos sonhos com as aulas maravilhosas do Lá Concurso. Muito obrigado, Mariana, tá? Muito obrigado mesmo, nós precisamos desse tipo de retorno porque o Personal Coach 2.0 é a nossa metodologia. E essa metodologia, a 1.0 já foi super vencedora. Mas faltava o quê? Faltava o treino. O que é o treino? Exercícios, né? E exercícios de forma rápida, na qual o aluno consiga realmente fixar os conteúdos. Você começa a fazer as mini-questões e você fica viciado, cara. Já pensou? Você ficar viciado por uma virtude? Você vai se... É uma forma de entreter, de entretenimento, e você busca o conhecimento cada vez mais. É lógico que a gente trabalha com dimensões pedagógicas e a gente sempre procura encontrar as melhores formas de aprendizagem. Aqui no Lá Concurso não é somente as aulas, é um projeto, é um conjunto. Recebi um e-mail. Hoje, eu não sei se eu coloquei aqui, não estou lembrado, que a aluna falou o seguinte para a gente. Professor, parece que a gente está em família. Essa é a nossa intenção. Está certo? Vamos lá, rapidamente. Mais um e-mail, né? Vamos ler. Querido professor, é com muito prazer que venho agradecê-lo pela sua grande ajuda, motivação e atenção que teve por todos nós, alunos do LAC, que nos inscrevemos para aprendermos a conquistar a nossa vaga. Há exatamente quase um ano, venho prestando concursos à procura da carreira pública, da estabilidade e também conforto, mas ainda não fui aprovada. Nunca fui de estudar mais de duas horas por dia, até conhecer o LAC Concursos, através do meu noivo, Valdemiro Alves, né? O grande Valdemiro, né? A partir de então, se me deixasse, passaria o dia todo estudando e não me cansava, pois o LAC eu encontrei mais do que gasolina azul. Encontrei um lar de amigos que ajudam os outros a aprenderem a conquistar aquilo que deseja. Olha que frase linda, né? Encontrei um lar de amigos que ajudam os outros a aprenderem a conquistar aquilo que deseja. Professores queridos, eu não tenho palavras para agradecer o quanto vocês mudaram a minha vida. Ontem estive prestando o concurso da PM de São Paulo, não achei difícil e nem fácil, mas achei adequado para mim. Tudo o que vocês ensinaram por meio dos vídeos, vídeo-aulas, mini-simulados, banco de questões, avaliação inicial, eu não só aprendi como quero passar adiante para quem quiser aprender a conquistar, pois hoje eu estou me sentindo com um dever cumprido e tenho muito orgulho e carinho de agradecer a todos vocês professores que me ajudaram a conquistar essa vaga. Meu próximo passo será oficial administrativo da PM de São Paulo e Tribunal de Justiça de São Paulo. Prometo em dar o melhor de mim, pois essa equipe não tem como ser aprovada. Professor, ainda não saiu o gabarito e nenhum resultado, mas assim que sair, quero poder vir aqui e escrever novamente dizendo sobre a minha aprovação. Um grande abraço, professor, gasolina azul sempre. Muito obrigado, né? Olha, Alana, eu acho que é Alana, esposa do Valdemiro, né? Olha só, muito obrigado pelo e-mail, um e-mail muito bem escrito, parabéns. Isso aqui é gasolina azul para a gente. E eu prometo para vocês, nosso empenho vocês terão também para fazer grandes cursos online. Muito obrigado. Ela tocou nos assuntos aqui, muito importante. Ela não conseguia estudar mais que duas horas por dia porque não tinha concentração. Não tinha concentração por quê? Porque não tinha o hábito de estudar. Com o Personal Coach, os elementos de meta por dia, de miniscibulados, exercícios, o que aconteceu? Ela começou a buscar motivação, motivos para agir, motivos para estudar. Foi devagarzinho, conseguiu adquirir o hábito de estudar. Agora aí, ela consegue estudar o dia todo, se deixarem, né? Maravilha. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Esses e-mails aqui é muito importante porque nós aqui também, nós precisamos de ser motivados. Valeu. Muito obrigado, né? Gente, um recado importante para vocês. Nós, finalmente, gravamos uma FAQ, dois mini simulados, né? Você pode assistir essa FAQ, ela fica sempre aqui no seu Personal Coach, na página inicial. O que é personal, é um vídeo explicando como funciona o personal. e nós temos aqui a FAQ dos mini simulados, né? Nesse mini simulado, a gente explica como deve se cadastrar, como é que funcionam as mini questões, como é que é feita a escolha das questões, a premiação, etc, etc, etc. Então, aí para vocês, eu peço a gentileza aí de vocês terem que conhecer a metodologia. Então, primeiro, assistir o vídeo que é personal e depois assistir o vídeo aí do que vem a ser os mini simulados. Tá certo, meus amigos? Ok, vamos para o nosso Rank da Semana. Apresentação do Rank da Semana. Estamos aí no Rank da Semana. Vamos lá, primeiro lugar, medalha de ouro, Jaqueline de Araújo, Ferreira, Marques, parabéns. Caio Pablo, medalha de prata e o Ronei Canayama, medalha de bronze, né? Olha, dois representantes do Estado de Goiás e um representante do Estado da Paraíba. Salve engano, na semana passada, eu lembro muito bem que a galera tinha feito aí o seguinte, eram três representantes do... Três representantes da Paraíba, né? Desculpa, de Goiás, né? Chamo muita atenção que olha como a turma, gente, está bastante equilibrada. Todos com 100% do farol, tá certo, realizado. Olha os mini simulados, ó. Olha aqui, gente, a Jaqueline, 73%, né? A Jaqueline, né? Jaqueline, ela tem nos ajudado bastante, ela mandou um e-mail pra gente, mandou um e-mail, né? Muito obrigado, Jaqueline, né? Inclusive, eu vou ler o e-mail seu hoje, está aqui, ele está aqui, vou ler pra você o e-mail, muito obrigado mesmo, né? Eu só faço um reforço pra vocês, é... o Personal Coach 2.0, ele é novo, ele é recente, nós estamos ainda finalizando, eu peço pra vocês aí, com muito carinho, pra que vocês nos ajudem também a cadastrar as questões, tá certo? Principalmente de conhecimento bancário, conhecimento bancário, de atendimento, de vendas, de marketing aí, que nós estamos precisando, eu quero fazer um grande banco, detalhe, galera do Banco do Brasil, eu vou falar pra vocês outro assunto, nós vamos abrir, nós vamos reativar nossa página Bebelac, do Banco do Brasil, tá certo? Pra gente reunir todas as informações ali, na página nossa do LAC Concurso, tá certo? Lá no Facebook, a página do Facebook, a gente quer transformar aquela página em uma concentração, tudo que for relacionado ao Banco do Brasil, a gente vai estar passando pra galera, tá? Semana 2, né? Três representantes aí de Goiás, o Caio, o Simone e o Rony, né? Rony, gente, nunca tinha acontecido isso, três representantes do Estado de Goiás, ter três aí, primeira ideia de ouro, prata e bronze, né? E a primeira semana, nós tínhamos aqui a Simone, medalha de ouro, o Glauber aqui do LAC Concurso, editor, Medalha de Prata, o Glauber, ele tá na medalha de prata, ele não tá no ranking porque é o seguinte, ele deu justificativa, viu? O Glauber, ele vai editar esse vídeo aqui, ele vai ouvir isso aqui, Glauber, Vitor, é o seguinte, você falou pra mim que o seu computador não estava funcionando em casa, né? Agora o seu computador tá redondo, tá beleza, garota, então vamos lá, quero ver seu nome aqui no quadro de medalhas, hein? Vamos lá, você tem um objetivo na vida, cara, vamos lá, vamos passar nesse concurso, você consegue, não deixa passar essa oportunidade, cara, depois se você não passar nesse, daqui dois anos só, e esse concurso aqui do Banco do Brasil é um concurso na qual nós temos o quê? Nós temos aí uma certa facilidade de ser aprovado, é só você seguir a nossa cartilha, cara, tá certo? Vamos lá, e-mail aqui, e-mail não, post lá da Raquel Ramalha, tudo a ver com o banco, né? Olha só, hoje fui a minha posse no Banco do Brasil, estou muito feliz pelo sucesso obtido, valeu a pena traçar a minha meta e persistir nela até estar aqui, papo reto, vale a pena, NB, HB, HBNC, HBNC, Parece marca de carro, né? Horas de bunda na cadeira, né? Exatamente, não tem outro caminho para você ser aprovada, parabéns Raquel, você mereceu, e eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte aí da sua vida, de ter tido, que nós contribuímos aqui para o seu sucesso, valeu, hein? Olha aqui a Jaqueline, né? Que foi medalha lá, né? João Pessoa, mandou e-mail muito caloroso, né? Vou ler e-mail para você, Jaqueline, olha só. Primeiro, antes de fazer a leitura, né? Eu quero dizer que isso é muito importante para a gente, nós precisamos também de motivação, né? E esse retorno positivo é fantástico, e eu vou te falar para você, não só para a Jaqueline, mas para todos em rede nacional, é o seguinte, que vocês podem ter certeza do nosso comprometimento, você pode ter certeza que nós sempre procuramos fazer o melhor, sempre, incansavelmente, nós procuramos fazer sempre o melhor. Então, Jaqueline, Marques, João Pessoa, Paraíba, medalha de ouro do ranking do bebê. Professor Luiz, queria agradecer por tudo que o senhor faz por nós, pois sei que realmente é do coração, mas também queria agradecer a todos os professores que dão melhor conteúdo, em especial as aulas do Sidney, aulas bem completas e muito engraçadas. Sinceramente, estou viciada já assisti desde o concurso da Caixa e do Banco Nacional do Nordeste, Banco Nordeste Brasileiro. Muitas aulas são repetidas, mas não me canso de vê-las, mesmo sabendo que todos vão falar. Isso, como o senhor fala, é vencer paixões, fixar assuntos, saber que não sei tudo. Este site é muito familiar e isso me deixa sempre a sonhar mais alto, porque hoje estudo para o Banco do Brasil e espero que quando passar estudar com vocês para a analista do Bacen e do BNDES e outros. Deus o abençoe, quero lá que hoje e sempre luz, paz, amor para todos que fazem. Um dia eu quero ganhar uma camisa do site. Ganhou a camisa do site, a gente está mandando para você essa camisa aí. Já falei com o nosso braço direito aqui, meu braço direito para o Manuel aqui do LAC Concurso. Muito obrigado, valeu. Depoimentos como esse faz a gente falar o seguinte, olhar para trás, olhar para frente e analisar o hoje e falar o seguinte, valeu tudo a pena que a gente fez. Muito obrigado, pode contar conosco, pode contar conosco incondicionalmente. Está certo, Jaqueline? E você falou do site familiar, a gente, realmente a gente aqui, nós queremos ser diferentes, nós queremos dar uma prestação de serviço, uma dedicação, queremos ajudar o aluno, sabemos da dificuldade do aluno estar lá estudando, dá mais para a internet e ele o computador lá, cara. Eu sei que é difícil isso, mas nós não podemos desistir, nós temos que ter determinação e determinação para superar as dificuldades. E falar em dificuldades, eu quero pedir para todos vocês para que nos ajude, né? A nossa indicação do site para os seus colegas, porque nosso site, ele é o melhor custo-benefício do mercado, nós praticamos preços muito populares, nós sabemos que o nosso serviço tem um valor agregado muito maior, mas por decisão estratégica, por socialização do conhecimento, por postura, por atitude, nós resolvemos praticar aí preços populares, né? e preços populares a gente tem aí limitações de investimento em marketing, nós temos limitações, grandes limitações, estamos passando por um problema seríssimo, estamos precisando realmente aí de ajudas, de ajuda dos nossos alunos, porque os nossos alunos que nos conhecem sabem da seriedade e o compromisso do Lago Concurso. Tá certo, Jacalina, forte abraço para vocês, muito obrigado, valeu. Eu li seu e-mail hoje de manhã, é cedinho, eu acordo todo dia quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, faço a minha corrida e tomo café da manhã e aí logo depois eu já acesso o computador e é muito legal, fiquei muito feliz mesmo de o primeiro e-mail do dia ter sido seu. Valeu, hein? Professor, vamos encerrar o Personal Coach, né? Então vamos lá. Meta da galera, Banco do Brasil, tá aqui, uma aula importante, crase. cara, essa aqui é uma aula de duas horas e vinte e três minutos, mas eu digo para vocês, vocês nunca mais vão errar questões de crase em concurso, porque o professor Signe Martins aí, ele foi nos mínimos detalhes, detalhes do detalhe, né? Vamos lá? Prestação de contas, três semanas, no total 37 horas, 40 horas de videoaulas exclusivas do LAC Concursos, né? Professor, o que é isso? Isso é determinação. Às vezes você vê uma dificuldade e você já foge dela. Não, não pode. Não importa o tamanho do problema, e sim a determinação para resolvê-lo. Olha o garotinho lá, empenhado, com o pneu do caminhão, né? É, determinação. Vou dizer para vocês uma coisa, olhando os seus olhos. Não passe em concurso o aluno que não é determinado, cara. E tem que ter determinação. É competência fundamental para o sucesso, não só em concurso, mas em qualquer outro ramo da sua vida. Pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Tenha uma excelente semana de todos. Fique com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.